Eu sou o Eugênio Zé Marques, falando de um produto muito importante numa hamburgueria, numa rede de fast food ou numa pizzaria, é a Pista Condimentadora. Nós temos a Pista Condimentadora, que ela tem uma refrigeração por serpentina, que vai refrigerar, tem esse modelo que é mais simples, na verdade é uma pista isotérmica, tem poloretrano em toda a bolsa dela, para manter ela refrigerada, a refrigeração ela vai ser por gelo, mostra a parte interna, o gelo fica na parte de baixo dela, ela vai manter gelado, o poloretrano que tem em volta vai conservar o gelo por mais tempo, ou você pode usar o gelo X, que você deixa no refrigerador, no freezer a noite, durante o dia você coloca e você tem a refrigeração. Geralmente quando você trabalha com o gelo, vai ter o resto da água que vai condensar, você tem um respiro, ele vai absorver o esgoto. Esse modelo, mostra o total para nós por favor, esse modelo ele pode ser fornecido de um metro, um metro e meio e dois metros, ele pode ir com uma de um nono, um tampa, no caso de uma sorveteria, uma doceria, você precisa de uma menores, ou no caso de uma hamburgueria, numa pizzaria, você pode ter uma gíria um pouco maior, que é um terço por 100% de profundidade. ele pode ser um modelo de encaixar, esse modelo aqui tem umas abas, ao qual você vai cortar o granito, ou sua mesa de madeira, você encaixa sobre ele, ou ele pode ficar de sobrepor numa mesa, como esse aqui, com certeza ele vai ter um revestimento apropriado para você deixar ele como expositório. ele pode ser usado sobre uma mesa, de ácido oxidado em madeira, ou você vai montar o seu lanche, tá? e você vai pegar o condimento, que você precisar, e na hora que você está usando, você põe a tampa, para desligar ele. Mais informações sobre pizza condimentadora, para montagem de lanche, hambúrguer, para você conservar doce, ou sobremesa, tem contato conosco, nós temos uma linha completa de produtos para cozinhas relacionais. e embaixo tem o meu WhatsApp, o nosso contato, basta me seguir nesse canal, que eu vou estar sempre mostrando novidade para o segmento de blusinha e rei tradicionais. E aí i i Legenda por Sônia Ruberti